Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Piaçom. Vinagre natural. Você sabe o que é vinagre natural? Está um vendaval hoje aqui, tá? Então, você escutar um barulhinho diferente, aí é do vento. Então, vinagre natural, ele é um probiótico natural, biológico, né? O vinagre como se fazia antigamente. E acredite, no passado, esse vinagre era utilizado até como remédio. Nossos avós, bisavós, né? Utilizavam o tratamento de muitas doenças, né? Era utilizado. O vinagre biológico, ele é muito saudável. É muito diferente daquele vinagre que você compra lá no supermercado, tá? Não tem interferência química nenhuma, ali é natural. É feito com as leveduras naturais selvagens da própria fruta. Muito fácil de fazer. Você pode fazer em casa. Hoje a gente vai fazer com uva. Um vinagre cheiroso, aromático, que vai tratar teu intestino. Também é interessante para a imunidade do nosso corpo, né? E além de muitas outras coisas que depois você pode dar uma pesquisada. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso vinagre. Vinagre de uva. Então, vamos à nossa receita. Nessa receita, eu vou utilizar um quilo de uva e também preciso de um pouco de açúcar para ajudar na fermentação. Aqui, no caso, para um quilo de uva, eu vou usar duas colheres de sopa bem cheia de açúcar cristal. É possível fazer sem açúcar desde que a uva esteja bem madura, bem doce e tenha um grau brics necessário, tá? Um grau elevado. Eu tenho outro vídeo que fala sobre o açúcar, né? Sobre grau brics. Aí você pode dar uma olhada depois, né? Se você quiser fazer sem açúcar, porque, na verdade, o açúcar, ele vai sofrer uma transformação. Não vai ficar doce, tá, vinagre? Quem não é tolerante ao açúcar, não se preocupe, porque no final do processo não vai ter açúcar. Porque o açúcar, primeiro, ele vai se transformar em álcool, né? O mosto que a gente vai fazer aqui, ele vai se transformar primeiro em vinho, para depois se transformar em vinagre, né? Que vai ter ali, vai criar o ácido acético. Então, as leveduras vão comer esse açúcar, vão transformar em álcool. Depois, no segundo processo, vai ser transformado em ácido acético, tá? Aqui eu já tenho uma uva lavada, tá? É importante lavar a uva e deixar escorrer bem. Não é legal que fique resto de água, principalmente água clorada, tá? Se você puder lavar até com uma água natural, na substância de exposição, uma água natural. Ou até mesmo uma água mineral, é melhor, porque não vai prejudicar ali, como é uma fermentação natural, são leveduras naturais, né? São leveduras selvagens da própria fruta. Isso pode influenciar, tá? Mas você lavando com água da torneira mesmo, normal, de cidade, deixar escorrer bem, né? Deixa umas horas ali, bem escorrido, também não vai ter problema. Primeiro passo, a gente vai debulhar a uva, tá? Então, vamos tirar aqui. A gente vai dar uma macerada nessa uva, tá? Eu vou utilizar aqui uma garrafa, né? Que é bem prático. Se quiser, também pode usar a mão, né? Eu acho prático a garrafa. O objetivo aqui é romper a casca, tá? Não há necessidade de triturar, porque depois na fermentação, ali, ela completa o processo ali sozinha, ela vai explodindo ali dentro, vai saindo todo o suco pra fora. Então, rompeu a casca, já é o suficiente. Aí, vai misturar, né? O líquido que está dentro da fruta com a casca, vai liberar todos aqueles taninos, né? Aquele corante, né? A cor natural que tem ali na casca. E isso vai fazer com que fermente. Então, acontecendo a fermentação, ele vai se transformar primeiro em vinho, tá? E depois, mais pra frente, com o tempo, ali, com a entrada de oxigênio, vai virar vinagre. Aqui, eu já espremi. Então, isso é o que a gente chama de mosto. E é toda essa massa, né? Da uva já esmagada, né? É um processo semelhante a fazer o vinho, né? Quem não viu os meus vídeos sobre vinho, dá uma olhada depois, né? Que está cheio de vídeo aqui no canal ensinando a fazer vinho. Você pode fazer vinho em casa, tá? De maneira muito artesanal, muito simples. Que é aquele vinho que se fazia antigamente, lá da época de Jesus Cristo, né? O vinho dos italianos antigos, no caso, os meus antepassados faziam assim, né? E eu continuo fazendo. Eu ensino a você a fazer um vinho natural muito saudável, tá? Não deixe de ver os outros vídeos depois. Então, aqui já está esmagado. Agora, eu vou transferir para aquele vidro ali. Vou colocar nesse vidro. E já vou explicar para você, né? Vou misturar o açúcar. Como se dá ali a primeira fase, que é a fermentação com a casca junto. Depois, mais para frente, a gente vai separar a casca do líquido. Você já vai ver como que fica. Então, aqui está. Eu já passei tudo para o vidro. Uma coisa importante. Nunca enche o vidro. Porque depois, na hora da fermentação, ele vai expandir e pode transbordar. Então, aqui eu deixei pela metade, mas você pode completar até dois terços, né? Deixa uma parte sempre livre. Agora, eu vou colocar o açúcar. Então, agora, eu vou colocar duas colheres de sopa bem cheia, tá? Então, vai lá. Uma. E vamos. Duas. Agora, eu vou mexer, tá? Mexe bem, mistura bem isso aqui, de preferência com uma colher de pau, tá? Então, eu vou misturar bem isso aqui. Isso aqui você vai ter que fazer duas vezes por dia, tá? Faz uma vez à noite, outra vez de manhã, né? Essa mexida aqui é importante porque você vai perceber que a casca, daqui a pouco, ela vai começar a fermentar e ela vai subir e o líquido vai ficar embaixo. Então, a gente precisa afundar de volta a casca. Isso a gente chama de remontagem, né? Em vinificação, a gente fala remontagem, que é misturar novamente a casca com o líquido e para que solte totalmente ali os taninos. Agora, eu vou utilizar aqui um papel toalha e vou, com uma borrachinha, eu vou fechar isso aqui. Isso você também pode fazer com um paninho, tá? O importante é que entre ar, né? Que entre oxigênio, né? Porque a fermentação precisa de oxigênio e o paninho também vai evitar aí que entre algum mosquito curioso, né? Então, tanto faz, tá? Pode usar, eu uso papel toalha, né? Que eu acho mais prático, né? Mas pode usar ali um pano, algo assim, né? Então, agora, a gente vai deixar isso aqui fermentando. A fermentação, você pode deixar de 10 até 14 dias, né? Por que que eu falo esse intervalo de tempo? Porque a fermentação, quando é calor, ela se dá mais rápida, né? Se a sua região gira ali em torno de 27 graus para cima, com certeza, em 10 dias vai ser suficiente. A minha região aqui no sul já é mais fria. Então, aqui, uma média de 22, 23 graus, eu vou deixar duas semanas, tá? Então, agora, a gente vai deixar quietinho isso aqui, né? De preferência, um lugarzinho assim que não pegue muita luz, tá? Um lugar mais escuro é melhor. Aí, completando o prazo, aí você vai coar, né? Vai coar, pode ser com um paninho, né? Vai separar a casca do líquido, passa para um outro vidro. Pode até utilizar o mesmo, né? Dar uma lavada para não ficar casca ali dentro. E vai passar para um outro vidro, então. Eu vou te mostrar um que eu já tenho aqui adiantado, tá? Então, ó, vai virar isso aqui. Aqui, já, aqui eu tenho já separado. Aí, só o líquido. Aí, separado, a gente vai deixar tampado de novo com uma toalhinha assim, por mais uns três meses, tá? Porque na primeira fase ali, quando terminou a fermentação, ele acabou virando um vinho, né? Então, qual que é a diferença, né? Do vinho para o vinagre? É que o vinho, no caso, depois que passou a fermentação, ele não pode mais pegar oxigênio. Ele seria fechado, né? De uma maneira que não pegasse oxigênio. E aqui é o contrário. O vinagre é o contrário. Ele precisa de oxigênio, né? Para ali se transformar ali em ácido acético. Aí ele vai azedando. E o vinagre não vai conter álcool, tá? Porque todo o álcool ali vai ser convertido, né? Vai virar tudo ácido acético. Falando do rendimento, então ali com um quilo de uva, vai sair ali aproximadamente uns 500 ml, 600 até 700 de líquido. Mas depois vai haver uma evaporação, porque ali como vai ficar exposto ao ar, ali com aquele papel toalha ou com paninho, né? Vai haver uma evaporação. E o vinagre ele vai acabar concentrando. Ele vai reduzir depois ali uns 330, 350 ml. Eu vou deixar dessa maneira aqui, tá? Aí você vai deixar guardado. Deixa num lugar ali abrigado da luz. De preferência, num lugar escurinho. No forno de três meses. Você pode experimentar antes dos três meses. Se você ver que já está bem azedinho, né? Que viru, vinagre mesmo. Aí você já pode até engarrafar. Aqui eu já tenho um, aqui engarrafado, tá? Esse já está com o processo completo. Então, esse vinagre, imagina, pensa num vinagre aromático, cheiroso. É muito, muito saudável esse vinagre. Então, é um probiótico natural. Isso aí vai tratar a tua saúde. Faz muito, traz muitos benefícios, né? Para o nosso organismo, intestino, imunidade. Tanto que antigamente, né? No passado, nossos avós, bisavós, utilizavam até como remédio esse vinagre, né? Esse vinagre, então, ele é muito diferente, né? Daquele vinagre que você compra lá no supermercado. Aquele lá tem bastante química. Ele é um processo, assim, mais químico, né? Do que natural. Então, esse é o verdadeiro vinagre. Esse é o vinagre da saúde. Aqui eu tenho outro em processo de maturação. Já faz alguns dias que eu tirei esse. E o vinagre, ele vai amadurecendo. Ele vai ficando cada vez mais especial com o tempo, tá? Ali com seis meses, ele já começa a ficar, assim, bem interessante, né? É um cheiro, um perfume, né? Diferente, né? Você vai perceber que é uma maravilha aí para você utilizar aí nas suas receitas, né? Nas suas saladas. Espero que você tenha gostado, né? Que você aproveite essa receita. Faça para os seus amigos também, que muitos não sabem, né? Dos benefícios, né? Que traz para a saúde. Algo assim tão fácil de fazer, né? Você pode fazer em casa. Veja também depois dos meus outros vídeos, né? Vinagre de jabuticaba. Ensina a fazer vinho, né? De jabuticaba. De uva também, né? Caso não se inscreveu ainda, aproveite. E aí se inscreve para você não perder os próximos vídeos, né? Não esquece do meu joinha. Isso me incentiva bastante. Então a gente dedica um tempo aí para isso, né? Dá um trabalhão fazer esses vídeos. Então deixa o joinha aí, tá? Isso me ajuda. E vejo você na próxima, tá? Um grande abraço e muita saúde. Um grande abraço e muita saúde. Um grande abraço e muita saúde. O que é isso?